O que mais, né? Já viu o fundo de ela? Não, não conheço. Eu vi só no televisão, né? Isso aqui é mangarito. Ah, sim, sim. Ali é a framboesa. Você viu a framboesa? Qual a framboesa? Ah, deixa eu ver só. Do Carlos? Ah, então. A casa está cheia também. Aqui, ó. Ah, também está bonita. Perimenta. Só que tem em casa. Está carregado. Ah. Só que isso aqui não pode deixar muito grande, sabe? Isso aqui, ó. Não pode deixar assim, não. Fica um... Nossa, enorme. Mas eu quero que cubra o que é muito. Ah, fica um negócio. Nossa Senhora. Aqui eu queria fazer frutas vermelhas. Essa aqui é um tipo. Não, o que isso aqui que é? Ah, aquela... Essa daí é maior. Aquela amora preta, né? Eu tenho esse semele. Essa aqui é da confeição, né? Eu tenho esse espinho. Ah, é? É. Então, aqui eu queria fazer a cerca de fruta vermelha. Aqui é a cerola e ali a framboesa. Amora, né? Amora? Amora, amora. Aqui é tudo amora. Tem toda a cerca de amora. Não, é que tem? Não. A flor, é a flor, né? Flor roxa, né? Sabiá. Ah, tá. Olha, isso aqui está... Espera aí, deixa eu cortar. Senão eu vou poder, sabe? Ah, é. Olha. Até a árvore de fruta de sabiá, né? Deixa eu ver se o negócio passar depois, né? Ah, o vai entrou aqui embaixo de pedra. Isso, olha. E aqui é pitaya. Eu quero fazer de pitaya. Ah, legal. Isso que bacana, né? Aqui é nossa fossa e nossa composteira. Ah, tá, tá. Ah, sim. Ah, legal. Bananeira. A água que vem da lavanderia. Ah, tá. Maçã, né? Maçã? Maçã. Maçã. Isso aqui, o que é? Pêssego? Pêssego. Ah, 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 ah. Ele tem 30 anos. Ixi. E deu pra esse? Bastante? Dele. Todos os outros aqui vêm dele. Aham. E dá bastante carrega. O Chico está levando o Sérgio aí, andando aí. Não, corta também. Corta o maçante. A diferença é que o Sérgio, o Sérgio corta tudo que deu. Já produziu, aquele é filho. Aqui fica cheio de pêssego também, não é? Pode cortar. Aqui não tem que cortar. Tá embaixo aqui, tem que cortar. Se você não está forte. Pode cortar, tem que cortar, senão ele vai ir. Você não está substituindo o Sérgio a altura, só olhando. O Sérgio já vai com a tesoura arrepiando tudo. O Sérgio já vai com a tesoura arrepiando tudo. E a raça branca, ela vai me dar. Não, mas o Sérgio já me deixou calejado. Aqui também não. Aqui também. Pra dentro não. Não, também pra dentro tira fora. Tá vendo? E o filhinho desse aqui, ó. Esse aqui que é? Esse? É. Tá pra dentro e fora, ó. Tira fora, né? Você acredita que podou em junho? É, assim mesmo. Esses pra baixo também valem? Não, vai tirando, né? Embaixo, que tá pra dentro também, ó. Aqui. Ó, tem que tirar tudo. Ok, vai passando o Sérgio. Tá, né? Pra baixo também, ó. Tira fora. Nossa, isso que ia falar. A gente tava tirando o Silvio aqui. Isso mesmo. É. Como que vai substituir o Sérgio? Só vai olhando as plantas. É, essa aqui, essa aqui. Não, tem que ir quentando. Uhum. Vai experimentar, tá lá na planta. O que que é aquilo lá? Olha, que lindo, hein? Ó, aqui pra baixo também, ó. Sai fora. Quer ajuda aí? Você viu hoje o detonador? É, detona tudo também. Tá encarnando aqui, ó. Encarnando, Sérgio. Quer ver? Até que não. Até que não. Ó. É. Ó. Ainda não tem fogo, né? Esse aqui, ó. Tá magoado, ó. Ó, quase tá aqui. Sai fora. Ou aqui, ou aqui, ó. São duas que uma tá atrapalhando a vida da outra. Qual que você quer cortar, né? Isso. Pronto. Tem a minha tesoura, Sérgio? Aí. Que mais aqui? Aqui tá muito atrapalhando também, viu? Tá muito... Tô mutuado, né? Tá vendo? Isso. Aqui tem preso, ó. Nossa. Coitado, eu vou me matar. Não precisa levar tão a sério, assim, não. Aí. Parece o Sérgio. Ele tá fazendo tudo. Carnou. Cadê a conversa do Sérgio? Nariz, nariz, gás no nariz, gás no nariz. Aqui, ó. Aqui, esse aqui pequenininho. Tira aí. Ah, tem o pêssego também. Outro, né? Tem outro aqui, né? Nossa, tá cheio aqui. Aqui tá uma pêssego. Nossa senhora. Tô bastante. Não tá molhando aí você, Conceição? Não. Ele colocou bastante... É, como a gente chama? Churume, né? É. Descarrega bastante, ó. O senhor tem que ter três, né? Oi? A gema tem que ser três. É, é. Do pêssego. É, é. Não pode ser uma gema comum. Ah, sim, sim. Tem que ser três. É, com... Pior que chover. Eu tava aqui, vindo pra cá, pensei que não ia chover não, viu? Mas eu sabia que ia chover, gente. Eu vi a meteorologia. É? Pra mim, pra te ver. Ah. Cadê? Nossa, meu jantar morreu. Eu tava aqui. Ah, deve ter por aí. Solta a semente aí. Eu plantei isso de agulho que o senhor me deu. Um dia eu fui virar, senhor me deu pra ir embora. Não tem mais algum nem que eu ouvi. Mamão, mamão macho. Ó, de incêndio. Ah. Com freio. Eu tinha... Aquela amarelinha ou como chama aquela amarelinha lá? É olho de poeta. Você quer? Não, não. Só pra saber. Ele faz uma cerca bonita. É pessoal que tem criaveira, né? É. Ele gosta. Ele gosta de lindas. 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 Opa. Uma passarinha veio aqui, né? Sabiá. Eu descobri o que é, onde veio o sachinho. E você tem um monte de caça-mambaia gigante. É. Só que... Passa aqui da cabeça. É. Só que não pode pegar. Se pega na rua, o cara vai preso, hein? Só que lê C. Que é grego. Grego. Silugine. Silugine. Aqui é só região. Não. Só que... Ah, tá. Isso aqui é a... Isso aqui cresce, hein? Cresce. Nossa, que chuva, hein? Que coisa. Então, o... E dá uma flor grande, né? E dá uma flor grande, né? E aí, gente. Ah, eu ganhei. Dá uma florzinha assim, coxa. É. Cadê o que dá, ó, né? Dá uma flor, esquece, aí eu venho a outra. É. Então, diz assim, isso aqui, tem no Brasil e tem na África. Porque o Brasil não é assim. O Brasil não é assim. Cosa da... Dá uma flor da só. Na África, o Brasil não é assim. É. Então, dá aqui e dá aqui no Brasil. Provando que o Brasil, antigamente, era... Unido. Unido, né? Ó, a colchana. Ou se é Cleides. Que viste aí? Uma colata. Dá uma flor. Uma planta delicada. Aí, joga assim, no tempo, ó. Não dá certo. Mesma coisa, ela come... O pessoal faz academia. Então, ó, bom. Fica assim. Aí, deixa largado assim, sem nada, né? Aí, fica... A cara fica mais fraca. Não adianta. O que eu faço? Eu não quero nenhuma planta dessas chique. Não sei onde. Eu quero coisa rústica. Ou elas vão bem assim, ou elas morrem. Porque na natureza é assim. Então, se você vai resgatar, não adianta você ter uma planta... Que desplonver fraquinha. Se precisa de adubo risco, aqui no outro, não. Com uma vanda aí. Olha lá, tem... Essa aqui é nova. Essa planta um pouco tempo, né? É, se eu ganhei o aniversário, ela quebrou. Aí, eu... Vocês estiveram aqui em casa, acho que tem dois meses, não foi? Dois meses e meio, mais ou menos. E podaram aquele cavalo 572. E aí, o que você fez com ele? Aí, eu fiquei com dó. Eu vi que eram fininhos, mas eu tenho muita pena. Aí, eu peguei e coloquei nesse vidrinho com água. E deixou na água? Deixei na água. Aí, eu fui... Porque eu desidrato minhas plantas, né? Então, eu estava no meio das plantas desidratadas, lá no escurinho. Aí, eu fui mexer nas plantas para desidratar. E olha... Só na água, né? Só na água. Sem enraizador, sem nada. Só na água. Claro que está abracando, ó. Aí, eu falei... Nossa, o que é isso? Fiquei até assustada, porque nunca tinha acontecido de... Tem um bloco que está saindo, ó. Olha o tamanho. Aqui, ó. Tá esse obroto bonito aqui, ó. E olha aqui. Olha, continuou, né? É, o legal é que tudo é experiência, né? É. Tudo é experiência. Dois meses e pouco, né? Porque para a folha estar sendo desidratada, né? E aí, está as mudinhas ainda aí. O Aguinaldo que tinha que ver ali. Ele que estava comentando. Mas é legal. Toda a experiência. Já é mais umas mudas de uva já para você, já. Então, é um cavalo. Dá para enxergar aqui? Não. É que agora não seria uma boa arriscar. Por quê? Em teoria, Silvio. Normalmente, forma o primeiro bloco, depois a raiz, né? Agora forma a raiz, não sei se... Porque ainda não tem raiz, não tem peão. Pode levar. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui, então, é a flor de madeira? É a flor de madeira. Foça de madeira. Roda de madeira. Opa, aquela é a sementinha para plantar. Eu já vi em arranjos de flores. Sai de onde? Dessa planta aqui? Já está aqui. Eu não vou plantar. Eu queria manter aqui para plantar. Então, você planta aqui. Se ela não der, a outra dá. Essa eu vou ficar para mim, porque vai estar sem semente. Ih, perdeu, Silvio. Demorou. É a semente. Não, aquela não tem semente. É a está com a conceitão. Não, estou brincando. E a chuva também encontra. É a mais bonita ainda. Não é o que você quer. Eu não quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Ah, deixa eu fazer uma foto. Mãe, eu vou... Vamos lá? Não, não quero. Só no almoço. Diga de lado. Diga de lado. Diga de lado. Isso. Deixa eu fazer de lado. Diga de lado. Vamos brincar. Hoje, segunda... Viva a nossa amizade! Viva o Toquinho! Que nada! Oi? É? Só o WhatsApp? Viva o Toquinho! Passando ae! Viva a sua amizade!